Caros Camaradas, enviamos as saudações fraternas do Partido Comunista Português à Conferência Internacional organizada pelo Partido Comunista dos Estados Unidos da América e aos seus participantes. Transmitimos igualmente os melhores votos de sucesso à luta dos comunistas norte-americanos, assim como de outras forças amantes da paz e do progresso social no vosso país. Tendo como pano de fundo a crise estrutural do capitalismo e a violenta ofensiva do imperialismo, o estado do mundo permanece turbulento e pautado pela incerteza. Uma situação em que se projetam o ataque aos direitos e às condições sociais de milhões de trabalhadores, multifacetados problemas ambientais, os perigos do fomento da extrema direita e do fascismo, o incremento do militarismo e da política de guerra do imperialismo, o seu assalto aos direitos dos povos e aos princípios das relações internacionais consagradas na Carta da ONU. As forças imperialistas, lideradas pelos Estados Unidos da América, tentam fazer retroceder a roda da história em nome da salvaguarda de um domínio mundial cada vez mais desgastado e insustentável. A guerra em torno da Ucrânia, travada pelos EOA, a NATO e a UE com o apoio do G7, visa de forma assumida enfraquecer e quebrar estrategicamente a Rússia, mas insere-se no objetivo central do poder sediado em Washington de confrontar e destabilizar a China e travar o seu desenvolvimento, encarado pelo imperialismo norte-americano como uma ameaça à sua hegemonia mundial. A atual guerra na Europa está a colocar a humanidade no limiar de um conflito de consequências catastróficas. A tentativa de impor novas linhas de divisão no mundo está igualmente a contribuir para o advento de uma nova recessão económica com origem nas grandes potências capitalistas. Vivemos um tempo em que relevantes ameaças à paz, à democracia, ao progresso social coexistem com potencialidades de luta e de conquista de avanços libertadores. De facto, o mundo está em mudança. Tem lugar uma profunda e complexa rearrumação de forças à escala internacional, que contraria os intentos do imperialismo. A resistência e luta dos trabalhadores e dos povos, a luta pela paz e contra o imperialismo, afiguram-se de crucial importância. Ao valorizarmos as lutas dos povos em defesa dos seus direitos, soberania e emancipação, pela paz contra o militarismo e a guerra, sublinhamos a importância do reforço do movimento comunista e revolucionário internacional e do fortalecimento de uma ampla frente antiimperialista que possa deter a corrida ao abismo do imperialismo e garantir um futuro de paz e progresso social. Em Portugal, o PCP realizou, no final do ano passado, uma conferência nacional que reafirma a determinação de reforçar a sua ligação aos trabalhadores e às massas populares de tomar a iniciativa e promover a luta do reforço orgânico do partido. Na véspera do 5º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974, enfrentando um recrudescimento das campanhas reacionárias e anticomunistas, reafirmamos a confiança do PCP na luta em prol dos direitos dos trabalhadores e o povo português, pela retura com a política de direita contra o curso da subordinação à UE e à NATO e, por uma alternativa patriótica e de esquerda, por uma democracia avançada com os valores da Revolução de Abril pelo socialismo. Caros camaradas, podem estar certos de contar com os comunistas portugueses na luta que continua.